Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, o que ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios, quem subirá o monte do Senhor, ó quem estará no seu lugar santo, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma a vaidade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam, daqueles que buscam tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o rei da glória, quem é este rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o rei da glória, quem é este rei da glória? O Senhor dos exércitos, ele é o rei da glória, Senhor. Eu quero te agradecer, meu Deus, por mais um dia estar na tua presença, Senhor, e te louvar, Senhor, por este momento, Senhor, que temos de estar na tua presença em oração, buscando a tua face, Senhor, te agradecendo por tudo que o Senhor fez durante esse dia, pela tua mão, Senhor, que esteve estendida sobre a nossa vida, porque o Senhor é bom, e a sua graça e a sua misericórdia dura para sempre. Por isso, louvamos o teu nome, Senhor, e dizemos, meu Deus, que tu continua sendo o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia, Senhor. Nesta hora, eu te apresento cada irmão, cada irmã que está orando comigo, cada pessoa, meu Deus, que tem colocado diante de ti as suas causas, as suas dores, meu Deus. Ah, Senhor, tu és Deus que responde, tu és Deus de milagres, Senhor, tu és Deus de milagres, de resposta, Senhor. Trai resposta para este irmão, Senhor, trai resposta para esta irmã, Senhor, que clama agora comigo, Senhor, na oração da fé. Meu Senhor, nós te louvamos, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito e vai continuar fazendo. Eu te apresento nesta hora, meu Deus, os enfermos. Traz a cura, Senhor, para esta vida, Senhor. Toca com o teu poder, Senhor, realiza o teu milagre, Senhor. Toda doença, toda enfermidade seja repreendida pelo poder do sangue de Jesus, meu Deus. Eu te apresento, Senhor, este que está desempregado. Abre uma porta para esta vida, Senhor. Oh, dá um negócio próprio, Senhor. Faz uma obra, meu Deus, na sua vida financeira, Senhor. Eu te apresento, Senhor, este empresário, meu Deus, que precisa de uma solução. Precisa de uma direção vinda do Senhor para a sua vida. Tu és, meu Deus, aquele que dá a direção certa para o teu povo. Abençoa a vida deste homem, desta mulher, Senhor. Que o Senhor esteja entregando para eles, ah, Senhor, a direção que vem de ti, Senhor. Te apresento, meu Deus, cada pessoa que aqui está. Esse que está vivendo em ansiedade, em depressão. Tu és o Deus que liberta. Tu és o Deus que liberta. Liberta esta vida, Senhor. Quebra essas cadeias, meu Deus. Despedaça, Senhor, esse ferrolho de ferro, Senhor. Faz uma obra de libertação, meu Deus. Que essa pessoa seja livre. Que essa pessoa seja alcançada agora pela tua presença na sua vida, Senhor. Assim, meu Deus, eu te peço, Senhor. Por esta pessoa, meu Deus, que tem colocado o seu casamento diante do Senhor. Oh, meu Deus, a última palavra vem do Senhor. E eu creio, Senhor, que a palavra é restauração, é cura. Ah, meu Deus, é a cura da alma, Senhor. É a libertação, Senhor. É a restauração que vem do Senhor. Que fez os céus e a terra, Senhor. Assim, meu Deus, eu te peço, Senhor. Por isso que tem uma causa na justiça, Senhor. E essa pessoa tem pedido oração. Todos os dias elas estão aqui, orando, Senhor. Clamando por ti. Para que haja uma resposta. Tu és Deus de resposta, Senhor. Traz uma resposta para esse servo, para essas servas. Porque Tu és Deus de milagre. Tu és Deus de resposta, Senhor. Tu és Deus de já, Senhor. Assim, meu Deus, eu te peço por cada vida. Te peço que o Senhor conceda, Senhor. Uma madrugada abençoada. Que esta pessoa possa dormir nos Teus braços, Senhor. Descansar o sono reparador da alma, Senhor. Este que está, Senhor. Orando junto comigo pela manhã ou pela tarde. Até mesmo pela madrugada, Senhor. Pela noite. Que o Senhor, nesta hora, esteja com esta vida. Dando vitória, Senhor. Ah, meu Deus, abençoando. Assim, eu te peço, meu Deus. E te agradeço. Fica conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Olha. Que Deus te abençoe. Que a mão do Eterno esteja com você para te abençoar. Tá bom? Olha, meu amado e minha querida. Meu amado irmão, né? Eu te peço pra você. Faça o seguinte. Tá vendo o botão que tá subindo o dedinho? Esse aí é o like, é o joinha. Aperta nesse botão aqui embaixo no vídeo. Para que o YouTube possa semear para outras vidas essa oração. Peço também pra você compartilhar com sete pessoas lá no grupo. Do WhatsApp. Isso mesmo. Envia lá, tá bom? Envia pra uma pessoa que você sabe. Deus vai colocar essa pessoa no teu coração. Pra ela receber. Exatamente. A oração da fé e orar junto com o pastor. Tá bom? Se você não é inscrito no canal, aproveite esse momento pra você se inscrever. Tá vendo o botão que tá subindo? Aqui mesmo, embaixo do vídeo, tem esse botão inscreva-se. Tu clica no inscreva-se. Você viu que apareceu o símbolo de um sino e a palavra todas? Tu clica no sino. E clica na palavra todas. Pronto. Você vai estar inscrito aqui no nosso canal Devocional Diário. Tá bom? Daqui a pouco eu estou de volta. Quem está me acompanhando a meia-noite. Eu vou estar pela manhã cedo aqui no nosso canal. Para o início de uma nova série. É, já tá aqui. Tudo no coração. Já daqui a pouco eu já entro novamente aqui na nossa série. Se você está acompanhando pela manhã ou pela tarde. Eu vou estar exatamente às 18 horas. Tá bom? Na nossa campanha. Salmo 91. Certo? E se você está acompanhando depois das 18 horas. Eu vou estar daqui a pouco, à meia-noite, exatamente de volta. Aqui no nosso canal. Para a oração da fé. Deus te abençoe.